Beleza, 8 de junho de 2014, 5 por meio dia, tempo nublado pra cacete, vai chover, eu tô com uma gripe, mesmo tomando a vacina eu tô gripado, mas vim aqui na garagem onde que tá o red momentaneamente. Semana passada, semana retrasada, 10 dias atrás, enfim, todo mundo sabe que eu tive um probleminha com os selos do motor, né, tá registrado em vídeo, então amanhã vai ser feito a troca desses selos, e como eu disse, vai ser feito mais algumas outras coisinhas. Da última vez que eu fiz limpeza do arrefecimento, eu e o Derli, a gente trocou válvula termostática, do vermelho, fluido, e eu não me lembro se a gente trocou a mangueira superior. A inferior dele foi trocada, foi limpa de novo, então tá aí a chance de trocar essa mangueira superior. Aqui estão os selos do motor, do bloco, os três selos grandes, né, ambos são lotes de 2010, esses selos aqui com desconto na GM custaram R$4,50 cada um, tá, os selos serão trocados, fluido de arrefecimento tá dentro do Vectra, vou levar também, aqui, coxinho do câmbio, Esse coxinho, ele é original R$4,100, como tava difícil de encontrar na GM, eu optei pela marca Axios, né, que dispensa comentários. Esse cara foi comprado na Nafil, ele custou, se eu não me engano, R$81 ou algo do tipo, na Nafil. Isso foi comprado no meio do ano passado, meio de 2013, vai ser trocado também, porque daí eu já vou aproveitar e vou mexer em algumas outras coisas de baixo. Aqui, rolamento e mancal, os dois serão trocados também, né, eu venho adiando aí, isso daí é mais de um ano, como eu ando pouco com o carro, mas eu ando bastante... Ele é o carro que eu menos ando, mas ando bastante, acelero um pouquinho, de vez em quando, né, não tá estragado, não tá dando problema, mas como a gente vai mexer, já vamos trocar. Aqui, retentor do volante, GM também, esse cara aqui eu não me lembro, mas eu acho que ele custou perto de R$80,00 com desconto, não sei porque que é tão caro, quer dizer, é barato, mas é caro, né, é só um retentorzinho, vai ser trocado também. Lote de 2009, vai ser trocado, ele tá começando a babar um pouquinho de óleo no retentor, os bolachões, bolachões original GM, comprados ano passado também, genuínos. Esses bolachões aqui, eles estão à venda ainda na Cheve, em São Paulo, ele chegou no Rio Grande do Sul em menos de 24 horas pagando frete, então estão aí os dois, os dois serão trocados, né, o dianteiro e o traseiro, porém o dianteiro tá muito bom, o traseiro tá mais desgastado. Vou guardar o dianteiro, desculpa, vou guardar ele aí, deixar ele de reserva pra se um dia precisar. Eu comprei fluido de arrefecimento, eu comprei fluido de arrefecimento da marca Valiô, ele é concentrado, ele tá dentro do Vectra, eu comprei 7 litros, vamos usar 5,5 no vermelho. E o resto eu vou guardar pro Vectra, que tá fechando 6 meses aí, da última vez que foi trocado o fluido de arrefecimento, tá na hora de novo, né. Então... É isso aí, amanhã vai tá indo pro estaleiro. Só pra ver uma coisinha aqui, um detalhezinho, né. Os bolachões são GM, como eu falei, ó. Tá aí o código. Enfim... O head vai ganhar uma atenção aí, na parte de baixo, como eu disse. Semana que vem, no final dessa semana eu já pego ele de volta, 100%. E é isso aí, passei só pra fazer esse videozinho rápido aí, porque ele vai pra mecânica amanhã ganhar pecinhas novas aí. Falou galera, fiquem com Deus, um abraço.